E aí pessoal, então aqui eu vou fazer uma análise do IBOV, certo? Primeiramente aqui ó, é o volume que eu uso né, esse aqui é um dos instrumentos que eu uso tá? Pode ver aqui, vamos fazer uma análise do IBOV aqui ó, essa é pra essa semana tá? Dia 18 do 4, vamos, peraí deixa eu focar aqui, vamos focar o Fibonacci aqui pra ver o que nos espera, certo? IBOV ele tá, é, uma, começando a LTB tá, LTA, minto, entendeu? É, onde o índice tá muito relativo, de acordo com o Corona né, então tá aqui, peraí fazer eu colocar uma cor pra ficar mais fácil de entender, entendeu? é, uma cor pra ficar melhor de entendimento pra vocês, prontinho, e o 038, o 61 que é o mais usado, isso aqui é uma análise básica tá pessoal, só pra ajudar no entendimento, tá? é, vamos lá, ó, o IBOV ele se segurou aqui na LTA, certo? tá vendo aqui, ó, LTA, ele fez uma cunha, certo? aqui ó, tá vendo aqui, fez uma cunha, ó, ó, segurando, querendo romper, entendeu? é, segurou com força aí, já percebemos que o IBOV ele criou essa sintonia de resistência no 79K, entendeu? deu uma correçãozinha aqui em cima da média 9 ou 9, porém ela ainda está virada pra cima, entendeu? então, é, o que acontece, eu acredito muito nela, certo? ó, o volume tá grande aqui, nessa região, entendeu? então, de acordo com a análise aqui, ela pode vir buscar 74, entendeu? pra corrigir aqui, pode ver que cai bem em cima da LTA aqui, ó, vamos esperar, se ela romper aqui, diante das situações que estamos pra vir aí, é, se ela romper a zona do 61,8 aqui, que é muito difícil, é um dos mais fortes, pode ver que ela rompeu aqui, buscou e retornou, entendeu, ó, ó, buscou e retornou, ela tende a voltar e trabalhar nessa região aqui, que é uma das regiões mais usadas, mais trabalhadas, certo? então, vamos lá, eu vi aqui, fiz uma análise também da BID3 aqui, tá em LTB aqui, mas porém, ela, o BTG entrou nela sexta-feira pesado, rapaz, que um fundo saiu dela muito, um fundo grande saiu dela, certo? das ações dela, vendeu tudo, e a BTG foi lá e entrou, entendeu? porém, ó, não se esqueça que a BTG, ela não entra pra perder, tá? entendeu? então, as ações podem vir buscar assim, aqui, ó, nessa zona, certo? onde eu vi aqui no Act Price, que ela é a zona de 8,49, certo? abaixo da M9, não importa, certo? suporte aqui, muito forte nessa zona também aqui, ó, vou mostrar pra vocês entendeu? ó lá, você vê que ela foi, rompeu e respeitou, entendeu? então, é... as médias longas ainda estão apontadas pra cima mas eu acredito pra dar uma LTA nela mesmo, tem que romper essa zona aqui, ó certo? rompendo aqui o canal entendeu? ela tem que respeitar a partir de 10,50, 10,75 ela já entra em... ela já entra em LTA, certo? dá pra fazer um troquinho comprar aqui, vender aqui comprar aqui, vender aqui isso aí tem que tá meio complicado de olho, tá? mas quem quiser entrar nela aí, ó, uma zona boa de entrar essa parte aqui, ó certo, ó ó, de... 8,83 a 8,49 pode vir buscar aqui? pode, claro pode vir buscar aqui, ó 7,61 por que não? tá dentro do canal ainda, 7,49 certo? então fica de olho aí, entendeu? lembrando que a mínima do ano é essa daqui, ó 7,58 então não queira pegar a faca caindo entendeu? isso aí, pessoal e Tube aqui também fiz uma análise mas eu fiz pela... pelo aqui, ó mais fácil Tube ela tá querendo... segurou aqui, certo? na média aqui porém, ela tá querendo respeitar aqui, ó vim buscar tá vendo que ela já veio buscar aqui, ó querendo furar a zona 0,61,8 que é a mais... um dos mais fortes furou ela vai pra 22,58 certo? muito difícil passar daqui, ó muito, tá? muito difícil diante disso aqui eu joguei umas opções pra gente, tá? tanto quando alcançar o alvo e ela... como bancos a gente sabe que os bancões não sofreram tanto principalmente Itaú, né? o banco milionário joguei umas caos aqui, ó pra gente com o alvo aqui certo? uns pozinhos e... joguei umas putts também nessa região aqui entendeu? tá descontadinha e tal caiu aqui chegou aqui opa, compra a cal porque ela vai tende a voltar, tá gente? sempre ela respeita essa zona aqui pode ver que ela não conseguiu romper aqui, ó só que foi no dia dos coronas dele, ó mas aqui não conta certo? esses dias esteve lá, ó muito difícil pode ver que ela rompeu olha o gap que deu aqui, ó olha gap então é isso aí diante disso aqui eu joguei umas opções pra gente as opções dela que eu joguei tá pra cá tá aqui, ó ó tanto pra cal aqui joguei uma opção pra nossa pode ver que ela respeitou aqui, ó ela tava baixo tende a voltar pra essa região, tá? então a hora boa de comprar ela tá no 0,80 pra ver que ela furou a média aqui entendeu? ela furou a média olha o volume disso olha o volume olha olha ela pode respeitar depois aqui, ó olha o volume disso, ó então o certo é comprar aqui entendeu? nessa região aqui deu aí subiu aqui, ó dá pra vender aqui, ó no 61 porque ela tende a trabalhar dentro dessa zona, tá? rompeu aqui os 1 em 11 tende a buscar a 100, tá? que é um dos mais fortes também aqui, ó muito difícil romper a 100, tá? olha lá pode ver que ela respeitou aqui, bateu voltou dentro da zona voltou de novo foi rompeu certo? as opções até as opções tende a com maior liquidez tá gente? eu jogo sempre com maior liquidez pra gente tende a voltar então diante disso aqui eu joguei uma cal, tá? isso aqui é uma cal certo? a entrada como eu falei pra vocês é aqui nessa zona, ó quem conseguir pegar nessa zona aqui, ó 067 é maravilhoso, cara maravilhoso porém temos que igual eu falei não queria pegar a faca na mão certo? tenta pegar na zona que eu falei aqui, ó certo? se o IBOV for favorável como tá aí vai abrir os comércios americanos e tal tá no descontadíssimo 080 centavos uma cal vencimento em maio olha aqui a data aqui, tá gente? pra não falar, ó data de vencimento aqui atrás, tá? strike, certo? conforme aqui ó próximo segurou na média volta certo? então tá aqui e caso rompa né? joguei uma aqui também uma put tá descontada aqui, tá? ela hoje tá 099 centavos certo? mais uma zona boa de quem querer comprar cai a 81 a 72 cai a 81 compra um pouco certo? igual eu falei pozinho, tá gente? pode ver que ela não isso aqui foi no dia dia 13 de 14 porque a Itaú tava com força, né? subiu com força quem comprou aqui comprou olha quando já tá aqui já tá aqui, ó olha quem comprou aqui embaixo, ó olha pra vocês terem uma ideia olha aqui a pressão, ó quem comprou aqui olha lá 100% já entendeu? então quem comprou aqui acertou quem comprar aqui também nessa zona aqui vai acertar também, tá gente? ó 41, 42% certo? ela pode estender aqui? claro que ela vai vir certo? ela vai vir na média ela tem que buscar a média, tá? maior quem for com alvo aqui é parcial, tá gente? sair um pouco quem quiser esperar alongar até aqui caso isso aqui caso ela chegue em aqui, ó 21,38, tá gente? caso o Ibov dê uma correção que eu acredito que vai sim que eu acredito que não tem nada bom ainda então a gente tem que ter sempre eu joguei uma Call and a Punch pra ficar você já sabe onde ir o caminho correto pra ir, certo? então eu joguei aqui pra vocês, tá bom? um pouco de cada vamos agora na Cogna essa Cogna aqui tá dando alegria também certo? essa Cogna ela tem muito a ela tá olha que coisa linda, cara olha que linda rapaz tá muito bonita fazendo também igual Itaú certo? entrou o volume aqui um volume baixo no final entendeu? tá? entrou o volume baixo porém ela fez uma Cogna também, ó vou mostrar pra vocês aqui, ó ó deixa eu tirar esse ímã aqui peraí tirar esse ímã ó ela tá segurando aqui embaixo ó querendo romper segurando fazendo uma Cogna famosa Cogna essa Cogna é quase raro falhar, sabe? mas só que ela tem que dar volume, tá gente? pra romper olha aqui, ó volume baixo, tá? no final foi na sexta-feira teve realizações, ó pode ver que ela rompeu a 9, certo? tende a buscar aqui certo? nessa região aqui, ó tende a buscar aqui, tá? ó, 4,95 muito difícil romper, tá gente? no caso que ela tá o máximo que ela pode chegar é aqui, ó 4,77, tá? dentro do LTA positivo então a gente fica de olho nela aí também por isso que através dessa análise dela aqui é vou mostrar pra vocês aqui também peraí isso aqui é o meu dia-a-dia, tá gente? ó isso aqui é a minha olha o tanto de ferramenta que eu uso no meu dia-a-dia, tá? então isso aqui, ó olha o tanto de média ó entendeu, ó olha aqui o volume financeiro o MACD dela, ó tá? ó, as médias se cruzaram, tá? hora de comprar, tá? olha aqui querendo reverter pra baixo Cogna, ela querendo ou não ela não afeitou nada certo? ainda tá entrando dinheiro no caixa então através disso eu joguei aqui umas opções nela aqui também, tá gente? ó opções aqui deixa eu colocar aqui ó umas opções ó 18 do 5 vencimento, tá? strike de 6 reais americanas, certo? tentar comprar nessa zona aqui, ó ó tá descontado, ó tá 31 centavos certo? quem comprou em 40 não tem problema, tá gente? quem comprou em 40 tá aqui também, ó 40 certo? o vencimento dessa aqui ela tem de rebuscar 7 reais tá? o Ibov subiu ela vai buscar junto entendeu? volume de venda entrou grande aqui? entrou certo? porque ela deu uma corrigida sexta-feira tende a buscar aqui? pode vir buscar, tá gente? já tá no 31 centavos aqui já ó hora de comprar tá? buscou aqui abaixo de 31 pode entrar não tenha medo, tá gente? entra com o volume dinheirinho de pinguinha aí que a gente fala, tá? pra ver isso aqui o strike 6 reais, tá? joguei também outra tá descontada, tá? tá 67 centavos olha o indeciso que ela fez aqui volume tá indeciso também entendeu? nessa zona aqui ela pode vir buscar aqui? claro que pode entendeu? se vir buscar aqui nos 50 melhor ainda mas ela é difícil, tá gente? o máximo de 53 aqui, tá? aqui é 5 reais caiu pode comprar essa essa é a mais favorável tá gente? a zona é boa de compra entendeu? tende a valorizar muito massa, tá? olha aqui quanto que ela bateu no dia eu vi ela fazendo isso aqui olha olha já tá 67, certo? quem quiser pegar aqui tiver sorte boa sorte certo? quem quiser comprar aqui pode comprar também, tá gente? mas a córnea ela vai ficar nesse zona de 5 e 6 aí o máximo vai chegar a 6 então se ela cair um pouquinho pra 4 e pouco igual a gente falou aqui tá? conforme aqui se ela cair um pouco aqui nessa região aqui ó 4 e 96 4 e 91 e vir buscar LTB aqui embaixo se vir buscar aqui tá gente? ela não confirma ó pode ver que ela saiu da zona aqui ó de LTB tá? rompeu ó saiu as médias longas tudo pra cima tá? tende a buscar aqui ó 5 e 60 novamente entendeu? primeiro ela tem que vencer a 9 aqui mas ela fez essa cunha aqui que eu falei pra vocês ó porém não respeitou tá? muito difícil de ela quebrar ela vai afinando vai afinando vai afinando uma hora que chegar aqui ela vai ter que ir pra cima ou pra baixo por isso que eu falo essa cunha aqui ela é muito difícil de falhar aí a gente vai ver qual que é a força compradora dela mas a Cognac é xodózinha né do pessoal certo? a Vale aqui também ó fiz uma análise boa na Vale por quê? a Vale como a gente sabe os pozinhos mais usados né? mais usados aí é os pozinhos pra ver que ela respeitou ó tá na LTA ainda respeitando ó rompeu a LTB aqui ó vou mostrar pra vocês tá? ó rompeu ó rompeu tá vendo? mas tá querendo lateralizar tá gente? então vamos ficar de olho nela que ela fez também que minha Cogna tá? ó lá ela fez um funil aqui ó tocou na L ó tocou uma tentou romper aqui ó não conseguiu certo? tentou buscar zero aqui ó certo? tentou buscar zero gente peraí eu tô tomando um Guaraná aqui né? tá gente? ó isso aqui eu tô analisando isso aqui pra ficar mais fácil pra vocês tem indicador eu uso assim tá? eu analiso meu padrão assim tá gente? esse é meu dia a dia tá? meu dia a dia esse aqui tá gente? ó ó certo? art price aqui é o times in trade e o netrix certo? também eu uso a oferta certo? então eu uso isso aqui ó ó fiz assim recuperando aqui ó ó ó olho sempre olhando o volume tá? essa ó sempre minha técnica tá? então a gente vem aqui ó vem aqui e muda certo? quem quiser aprender aí pode eu vou fazer outro vídeo pra ensinar vocês também entendeu? é então é isso aí que eu tô falando pra vocês pra ficar mais fácil fiz uma análise da Vale também porque eu joguei algumas dela também entendeu? aqui pra gente deixa eu voltar aqui mais fácil mexer pra vocês através disso eu joguei algumas da Vale também tá gente? vou abrir aqui ah não joguei da Vale mas depois eu faço outro eu tinha jogado rapaz é que aconteceu um imprevisto pessoal eu pedi pra atualizar a plataforma aqui perdi todos os meus gráficos tive que anotar tudo na cabeça de novo e ir lançando acredito? fiz novamente por isso que tava demorando tô fazendo essas horas tá pessoal? me perdoe aí eu falei que ia mandar cedo mas aconteceu imprevisto certo? perdi tava com a Vale aqui ó perdi tudo olha aqui perdi certo? complicado mas tá bom depois eu jogo novamente fiz um aqui também da Helbor pessoal ó uma empresa uma baita empresa certo? os resultados maravilhosos olha aqui tem tudo ó tocou três vezes ó olha a pressão que ela deu tocou na hora olha que respeito ó olha respeitou agora ela chegou ó olha a pressão força compradora certo? no final ó do pregão olha aqui certo? ó essa aqui na minha olha aqui coisa linda olha olha o volume que entrou agressão ó agressão e volume comprador ó certo? opa então é mas liga na hora pessoal aqui é um vídeo pra ajudar vocês a entenderem é dúvidas pode me chamar aí ó a Cirela também ó deu entrada aqui ó tocou olha como ela respeitou ó a zona a zona aqui ó certo? entrei aqui ó essa semana nessa região aqui certo? região maravilhosa pra compra muito uma empresa sólida que respeita sempre entendeu? sempre respeita a zona pode ver o máximo que ela chegou aqui ela rompeu sim às vezes 50% mas ela não chegou a tocar na 38 só que nos dias aqui que o pessoal tava desesperado mas olha a força imagina quem comprou aqui ó ó quem comprou aqui tá olha o gain olha 14% em 3 dias pra mais né deixa eu ver eu não busquei o topo vou só depois que ela tocou aqui quem segurou olha olha o gap que ela abriu no outro dia olha o gap que ela abriu no outro dia comprou aqui olha o gap 13% em 18 horas olha e quem vendeu aqui segurou e vendeu aqui 2 dias 19h 20% entendeu? então a empresa baita empresa tá sendo indicada essa semana pela corretora minhas fontes me indicaram aí me falaram sabe um cliente que eu tenho aí muito grande ele passa pra mim também umas causas aí certo ó ele me indicou comprei aqui olha onde já foi certo estando com já tô com comprei aqui na mínima mesmo olha 2% 2,49% de lucro já ela tende a buscar tá pessoal o topo porque tem um indicador que eu uso muito bom também que é meu xodózinho tá deixa eu ver esse dia adicionar ele aqui é o VWAP certo ó olha aqui deixa eu ver o VWAP deixa eu adicionar aqui que eu adicionei isso aqui mais básico tá gente só pra pra ficar mais fácil o entendimento entendeu não liga não pela sua aprendiz ainda tô aprendendo a editar os vídeos tal peraí se eu colocar uma cor que eu uso padrão dificuldade de respeito ó tá vou ensinar só um pouco sobre a VWAP também pra vocês essa VWAP aqui ela tende a respeitar entendeu o que acontece a VWAP pode ver que quando ela rompe pra cima ela tende a buscar a máxima do dia entendeu na análise ela foi aqui buscou buscou a máxima do dia logo após que ela fica pra baixo ela tende a buscar a mínima então ó buscou a mínima entendeu olha aqui ela tá em cima quase da VWAP entendeu ela tende a buscar a máxima novamente pode ser aqui pode só que tem um suporte forte aqui ó nessa região aqui ó ó ela tem que vencer essa aqui 14,49 tá gente ela tem que vencer essa região de 14 na verdade é 14,48 tá ela venceu aqui ela tende a buscar a máxima do dia dela tá gente ó quem comprou aqui ó igual nós compramos aqui embaixo né graças ó chegou aqui na meta aqui ó na resistência forte nessa zona aqui ó é 2,90% buscou minha saída mesmo é aqui tá gente na Fibonacci 100% pode ver que ela buscou aqui ó respeitou tá Fibonacci pra quem não entende é a ferramenta mais usada certo mais simples também de se usar facinho você pega a mínima do dia a mínima aqui jogou na máxima aqui ó certo vamos fazer novamente pra quem tá vendo aí ó esse vídeo aqui pra ensinar o pessoal também certo ó colocou aqui buscou padrão de novo certo gente pode ver que ela respeitou respeitou igual falei pra vocês muito difícil furar 61% uma empresa boa dessa buscou aqui buscou pode ver que ela respeitou 50% entendeu então fica de olho nessa empresa aqui tá bom essa semana aí boa entrada ainda tá descontada aqui nessa zona certo mas se vocês verem que rompeu 14 aqui e 48 pode comprar tá gente ela tende a buscar 100% certo tende a buscar 100% que é 15 e 60 aqui ó vamos agora para a via varejo certo via varejo ó lá via varejo tá respeitando tá linda tá empresa também tá saiu da uma LTB olha feroz aqui certo só de olhar aqui ela tá com a 9.1 que a gente chama ó média tudo pra cima andando andando só que ela já parou aqui cruzou as médias certo ó vamos jogar o Fibonacci só pra vocês verem aqui entendeu só que eu não acredito muito nessa alta dela não tá gente por causa que ela tá complicada o varejo tá fechado ainda certo ela tende a buscar aqui ó máxima 6,73 tá pessoal 6,73 a região aqui de 6,68 tá muito difícil romper essa região tá gente muito difícil com esse momento que a gente tá vivendo isso aí subiu mais na especulação entendeu é ela foi mais uma euforia do pessoal tem muita gente grande nela aí então vamos ficar de olho nela também mas com cautela tá chegou ali por isso que através dessa análise que eu tô fazendo eu joguei eu joguei pra vocês umas put nesse valor alto aí entendeu pra tentar pegar a devolução dela entendeu por isso que eu falo pessoal vai devagar tá é comprando sempre pouco ó tem que respeitar aqui certo deixa eu jogar colocar uma cor mais fácil pra vocês desculpa tem que configurar tudo novamente tá pessoal vou atualizar essa bexiga aqui pra não falar outro nome infelizmente lá olha lá tem que respeitar pode ver que ela respeitou olha aqui olha pra vocês ver que é mentira olha respeitou 100% tá chegou a bater sim ó tá na ver o up pra baixo tá tende a buscar a mínima tá gente pode ser aqui pode claro que pode ser aqui ó depende das notícias ó ó 631 mas se furar aqui pode ter certeza que ela vai buscar aqui tá tem as médias seguras que eu coloquei aqui ó tem ó tá vendo que eu coloquei umas aqui pra segurar que é o suporte dela tá gente suporte que eu fiz lá atrás lá ó é aqui o outro é aqui ó só 595 rompeu o outro 579 rompeu vai buscar 61 que é 567 tá rompeu a 567 tende a buscar 534 então fica de olho nisso aí ó por isso que através dessa análise aqui que tá no topo eu joguei umas putts pra gente tá um vencimento aqui em 18 do 5 de 2020 com strike de 5,20 já tá descontadíssima tá 25 centavos ó tá no mínimo já joguei aqui o preço certo o voluminho tá indeciso mas já adianta as notícias ainda aqui tem muita notícia boa claro que tem certo por isso que eu joguei umas putts e uma calma gente aqui eu tô jogando mas para ajudar vocês tá porque isso aqui é a gente tem que comprar de pouco entendeu esse pózinho aqui dá muito dinheiro certo mas também se você não souber entrar você perde então vamos com cautela região boa de compra 25 certo 25 a isso aqui o certo seria 20 25 entendeu comprar na mínima mesmo porque se você pegar essa mínima aqui vai que ela caia com tudo ela vai cair que eu sei que ela vai cair porque é especulação pura é uma baita empresa claro que é 200% no topo você pegou aqui no fundo mesmo se você pegar aqui ó 150% isso aí é 20 anos da poupança certo então isso aqui é via varejo que certo ou é uma punch tá gente ó opção de venda tá eu não sei escrever mas pra ficar mais fácil venda vendo aqui e aqui também joguei outra nessa região ó já tá 55 centavos joguei nessa região também certo tá muito boa é vencimento também em 18 dos 5 tentou buscar nessa região aqui ó de 55 a 43 ótima mas se você conseguir pegar aqui no fundo como é difícil né todo mundo quer acreditando nela vai cair que eu sei é muito complicado ela subir desse jeito especulação pura então beleza é através disso ficar de olho nisso ó você pegou aqui olha que o ganho seu 75% ah 75% é pouco pouco e você que ganha trabalha o mês inteiro pra ganhar 1% rapaz entendeu então aqui ó ó essa aqui é a poupança tá poupança não poupança é isso aqui agora ó isso aqui ó poupança é isso aqui mais ou menos tá gente olha aqui o pedacinho imagina você ganhar isso aqui ó entendeu então vamos com cautela pouco pegue pouco certo é isso aí vamos agora na pra bova certo bova também aqui tá respeitando respeitando fez uma cunha também ó tá lateralizado por enquanto aqui essa região certo lateralizado aqui ó só de olhar você já vê dando aqui essa região fez uma cunha também fez uma cunha ó tá afinando pode chegar aqui pode 73 entendeu mas tem muita média segurando ela olha tocou 1 ó 1, 2, 3 gente próxima vez que furar é difícil se for uma notícia ela vai vir com tudo tá vai vir com tudo aí pode buscar aqui certo ó vou jogar uma fibra aqui pra ver o que vai acontecer aqui ó olha pode vir aqui ó 71 certo bova a gente já percebeu que bova sempre respeitava essa zona aqui ó não sei se vocês perceberam sempre quando na zona descoe respeitava essa zona aqui ó é difícil romper isso aqui muito difícil bom vou romper essa região aqui de 71 68 ó pra ver que ele respeitou aqui foi tudo certinho ó entendeu deixa eu colocar outras coisas pra ficar mais fácil de entender não sei se vocês estão conseguindo aí mas pra ajudar a gente a entender melhor nossa rapaz isso configurou tudo meu meu profit cara nossa complicado rapaz essa atualização do nada assim sabe é pra ter reiniciado você quer reiniciar o computador cara infelizmente reiniciou tudo então é deixa eu colocar o topo também aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem o topo o topo eu sempre coloco aqui a linha mais grossa pra ficar melhor entendimento ó certo muito difícil também romper essa romper essa parte aqui ó 78 74 muito difícil entendeu tá com volume tá ó o volume ainda não tá acima da média tá gente então vai ficar de olho tende a respeitar olha o furor aqui ó olha a pressão dele no último minuto pregão certo pode vir buscar a máxima do dia aqui igual eu falei pra vocês ó na M que é uma 77 certo por isso que através disso aqui eu joguei uma uma boba pra vocês igual eu tinha jogado no grupo esses dias certo ó olha a pressão aqui da boba no final também tá gente porque ela subiu eu vi no final olha o gap que deu aqui ó entendeu então vamos ficar de olho e tentar comprar nessa região ainda tá barato ainda 30 centavos tá acertou aqui melhor ainda muito difícil boba é as opções tá descontadíssima ainda quando o Ibovespa subir vai subir com tanta força aqui vai buscar aqui ó primeiro alvo tá ó primeiro alvo 52% 50% segundo 76% mas se vir uma quando o pessoal casa com a boba é difícil de soltar tá gente então ela pode vir a buscar aqui ó então imagina você pegou uma boba aqui tá aqui olha olha aqui gente 300% tá então ah mas como você sabe isso gente é por causa dos volumes eu analiso tá vários fatores ó eu analiso entendeu sempre de olho isso aqui é base de estudos entendeu não quero ser melhor que ninguém não é fácil tá gente por isso que eu falo pra vocês essa taxa que eu cobro de vocês apenas é uma taxa administrativa tá gente entendeu então por isso que eu falo pra vocês é isso aí pessoal e quem quiser aprender minhas configurações aí ó vou fazer um vídeo pra ensinar vocês entendeu quem quiser né claro ensinar vocês aí usarem não é difícil tá quem quer aprender aprende é muito bom você tem que ter força de vontade pra aprender tá é isso aí pessoal